Bom, gente, nós falamos um pouquinho na semana retrasada sobre as Olimpíadas, pedi para vocês desenharem os arcos olímpicos, as cores, lembra? Semana retrasada, retrasada. Lembra que eu pedi para desenhar os arcos olímpicos, vê se vocês têm um caderno. Lembram, porque o nosso teste vai ser sobre as Olimpíadas, ok? O nosso teste será sobre os Olimpíadas. Isso mesmo. Tá. Aí, na semana passada, iniciamos o conteúdo de Fitsal. Hoje vamos dar continuidade ao conteúdo de Fitsal. Não. E aí nós vamos subir pós-recreio para fazermos a atividade prática, tá bom? Vai ser outro. Então, vamos começar? Na semana passada, nós falamos um pouquinho sobre o Fitsal, falamos que o Fitsal é um esporte derivado do futebol de campo. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse esporte. Mas antes, vamos fazer uma chamada. E a chamada, gente, vai ser... O que vocês sabem fazer na cozinha? Lavar a louça? Eu sei fazer pudim? Ah, eu sei fazer mousse? Eu sei fazer... Eu sei fazer miojo? O que vocês souberem fazer? Vamos lá, gente. O que você faz na cozinha? Ovo. Ovo? Ué, ovo é difícil fazer. Você sabe fazer, tá bom. Ovo. Arroz. E legal, consegue se virar bem. Ana Clara. Andiara. André Luiz. O que você sabe fazer na cozinha, André? Miojo. Miojo, tá bom. Ana Luíza Silveira. Não, Ana Luíza Rosas. Nada. Silveira. Nada também? Comer. Lavar a louça. Vocês lavam a louça? Sim. Não? Nem lavar a louça? Não. A gente tá trabalhando aí. Desigual. Bia. Brócolis. Arroz? Brócolis. Eu pensei que isso já tinha feito, já. Caio. Professora, eu faço um x ratão arrumado, um, um, muito bom. Não entendi, fala de novo. Eu faço um podrão arrumado, que, meu Deus, melhor que tem. Consegue se virar assim, né? Professora, professora. Pode falar. Qual é a pergunta mesmo? O que a gente consegue fazer na cozinha? Ah, é? O que você faz na cozinha? Consigo tacar fogo na casa. O que é isso? Davi, o que você faz na cozinha, Davi? Ah, professora, qualquer coisa. Você sabe fazer arroz, feijão, sabe fazer tudo? Qualquer coisa é menos isso. Ok. Gabriel? 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 Não. Gabriela? Estrogonofe. Estrogonofe de quê? Carne ou frango? De frango. Bom, bacana. Esse é isso. Gabriel? Bolo. Bolo? Quando fizer, traz pra mim. Tá bom. Gostou? Bastante coisa. Sério? O que é, por exemplo? Arroz, feijão, é... Pra fazer tudo isso? Ah, sei. Bacana. Se vira bem na cozinha. João, Gabriel? Nada, nada, nada. Lava a louça, pelo menos. Então tá bom, já é alguma coisa. João, Guilherme. João, Guilherme, você tá um subido na minha aula, hein? Não. Não. Sério? Só tem falta na minha aula. Faz mesmo? Então, traz pra mim quando fizer. Boa. João Pedro, Oliveira, Portela. E o Russo, eu não sei fazer churrasco de panela. Pala italiana. Não, não, vou fazer pala italiana, você precisa saber fazer brigadeiro, tá? Fazer brigadeiro? Se eu soube, eu soube churrasco de panela. Ah. João Pedro Goulart. Me hoje, dá alguma coisa. João, bom dia. Pode. Já, já eu continuo a chamada, gente. Pode ficar bem. No dia que nós tivemos a reunião dos pais, mesmo com os pais, dia que eu tive com vocês, bom dia a vocês, todos de casa, estão online. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Então, eu quero falar pra vocês que, no dia da reunião de pais, eu não tive, assim, possibilidade de fazer as colocações que eu queria fazer, que estavam todos na minha pauta. Então, eu me equivoquei em relação ao traje, tá? Então, pra que que eu vou fazer vocês, mandar vocês comprarem um uniforme novo ou uniforme, se vocês estão no último ano, estão pra sair? Então, ao invés de vocês comprarem um uniforme novo pra formatura, né? É, sempre foi assim, vocês vão comprar uma roupa que seja, que vocês depois utilizem. E qual será essa roupa? Os meninos, calça jeans e blusão, blusão não, camisa branquinha. Pode ser polo, pode ser sem ser polo, tá? Pode ser toda lisinha, com a malha mais fresquinha, entendeu? O traçaco tem que ser de manguinha, que vocês utilizem depois. Toda branquinha, né? Toda branquinha, sem nada escrito. Mas tá padrão. Tá bom? E o tênis, cada um vai botar o seu, o que tiver. Tá? Então, estamos combinados? As meninas, a mesma coisa. E as meninas? As meninas, eu não... Não, as meninas vão fazer um vestidinho branco, tá? Pode usar no Réveillon. Pode usar... Comprar, né, um vestidinho. Hoje em dia, o que mais caro não dá fazer, eu tenho que comprar, né? Um vestidinho de malha, bonitinho. Um vestidinho branco, todo branco. E a sandália também vai ficar por conta de vocês. Ou prata, ou branca, tá? A sandália que vocês desejarem. Mas o vestidinho é branco. Combinado? Hein? Vocês estão me ouvindo? Sim. Tia, eu não posso, você não concorda. Tia, eu não concordo. Isso. Por isso que eu venho à sala para colocar para vocês. Naquele dia estava na minha pauta e eu não... Não deu tempo. Não rolou e... Passou e não deu tempo de eu comentar, tá? Então, eu quero saber se vocês concordam. Quem concorda, levanta o dedo para a gente ver. Quem concorda, levanta assim, gente. Vamos contar. Um vestidinho branco. Mais uma. E os meninos... Bom dia. Bom dia. Segundo agora, se for, que vai ter as fotos no colégio. Mas, tipo, eu não tenho mais a camisa da escola, porque a minha está pequena. Aí eu vou ter que comprar para tirar foto. Não, olha só. Segunda-feira, as fotos são com uniforme, tá? Quem não tirou ainda, de 11 às 2 da tarde, ela vai fazer a refrescagem aqui na escola. Está aguardando. Uniforme. Então, para o diploma, tem que ser o uniforme. Para o diploma. Tá? Se você não tiver... Tia, eu vou ter que comprar uma camisa nova? Pede para o pessoal que o colega o estantinho. Veste. E depois lá, eu empreguei ele. E tira o retrato. Tá? Agora, eu quero saber, os de casa, a opinião de que os que vão participar, se concordam com o traje que todos os anos, o nono ano, já está definido assim. Porque é final de ano, tem o branco, tem a... Significa a paz, o ano novo, a virada, vocês podem usar. Concordo, gente. Quem concorda, me responde, por favor. Concordamos. Concordo. Amanda concordou. Júlia? Concordo. Júlia concordou? Sim. Júlia também concordou. Quem mais? Sim. Concordo. Nicolas, né? Gabriel, concordou. Quem mais? André? Concordo. Tá, então, aqui, Gabriela. Júlia Passeri. Oi. Concordo? Concordo. Tá. Leandra, concorda? Concorda, Leandra? Leandra, está me ouvindo? Está me ouvindo, Leandra? E as outras pessoas estão me ouvindo, concordam? Eu concordo. Podemos fechar, sim, pelos que estão online? Podemos? Agora, os que estão online, levanta a mão, quem é que concorda? Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Pensei a maioria. Então, eu já vou mandar o boletim do traje, para vocês irem coisa, ao invés de comprar, pegar a roupa de fora, vou comprar a roupa para usar. Aí vai ficar vestidinho branco para as meninas e calça jeans e blusa branca para os meninos. Pode ser bolinha polo ou, então, uma camisinha toda branca, com o Eric, né? Toda branca, assim, que não tenha nada escrito. Tá? Fala, amor. Oi? Não, não tem problema. Ela está falando se todas as meninas podem usar, tem que usar vestido ou pode ser uma pantalona, uma calça, né? Pode, Blanquinha, toda branquinha, pode. Não tem problema não. Sendo branco, pode. É que ela sujeiria o vestido, mas se você sentir confortável, com a pantalona, com uma calça... É, tem problema não, tá? Vestido fica mais barato, então, uma peça só. E decente, tá? É, eu vou botar o vestido aqui no sapato assim. Tá. Eu queria que ele só tenha prendido todas as meninas. Isso. Bota aqui. Se a gente não pode ter, não. Não pode ter, não. Não pode ter, não. É só da branquinha. Por isso que eu sou de ser uma branquinha. Se for uma maquininha, já tá pedindo tudo. Então, a gente vai precisar cadeirante. Não, porque a gente não pode ter. Não, porque o campo é a prominentidade. Você não faz aqui. Tá, tá? É só da fotografia. Bem, quem não quiser participar de sua maturamente, Nós veremos-se todos possíveis, ainda mais nessa tempestade de uma situação, tá? Aí, quem sei, eu vou recomendar a venda de diploma, pelo valor de R$ 60,00. Ele tem a venda de diploma até a clima, com a moldura, com todos os colegas que não vão tirar junto toda a pandemia, vai ser uma visual, ela vai dar uma montada, tá? Vocês vão mais conseguir. Para que vocês tenham uma recomendação de todos os seus colegas de classe, vou falar uma coisa para vocês, talvez hoje vocês acham, mas é isso, é muito bom. Então, é muito legal vocês terem essa discordação. Vocês vão fechar um ciclo aqui em Sérgio, entendeu? E é um ciclo importante na vida de vocês, mesmo que vocês terem uma situação de consultório, mas é muito legal. Então, quem não quiser fazer o valor de R$ 60,00, se todos querem, é isso. É um diploma para ser muito atentado para vocês, tá? Eu lembro o diploma, o diploma está incluindo naquela parte. Mas a escola dá um certificado para as grafas, para todos os alunos, o concluído, o diploma. Para que vocês não precisam levar o diploma, de fazer uma bíblia, o diploma, o diploma. Não, porque eles têm que levar... Dá um certificado. É, eles têm que levar o certificado, não vão dar. E essas coisas podem, quem não tiver o diploma, pega aquele certificado, traga uma moldura e bota nisso. O que eles têm que levar o diploma, o diploma, o diploma, o diploma, o diploma, o diploma. Aí, eu assino o meu carinho do MEC e a secretária assino também o carinho do MEC. É um documento, é um documento mesmo. E aí, como eu falei, o escuro, o escuro, o escuro, o hospital, o principal, para a identidade, o protocolo em janeiro. Protocolo em janeiro. E de onde eles passaram? Ali, que assim, se você vai, é, 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 é algo. o último ano. Ah, agora tem dois alunos que eu já falei, esse próximo. Pelo amor de Deus, eu já falei, eu já falei com ela, não foi? 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 Maria e Vitória, né? Só Vitória, né? Vitória? Vitória? Oi! Bom dia, Vitória! Bom dia! Vitória, eu estou precisando urgente do seu histórico escolar, do outro colégio, que você estudou do primeiro ao sétimo ano. Eu não sei. Você já pediu lá? Sim, minha mãe já vai na escola semana para levar aí. É, você já está com o histórico? Acho que minha mãe já está com o histórico, sim. Ah, ótimo! Porque é de 30 a 45 dias por lei, para o colégio expedir. Tá? Então, só faltam dois alunos para adiantar o histórico desse ano. Tá bom? Tá bom! Ok, Vitória, obrigada, tá? Então, eu vou, eu vou me disjunto um pouco de papazinho, depois que eu vou puxar no pé, pra puxar no meu pé, então, eu vou trazer o matrículo do nosso pai. Bom? Então, qualquer dúvida, só chegarem de um papo que é pouco. Então, se eu for, eu vou até a dúvida, eu vou sentir vontade de mexer, né? Isso, não tem que ser tão. Não tem que ser tão. Isso aí, eu preciso dizer que eu tenho que ser tão. Vocês terão uma sugestão, né? Eu não sei se que eu sou só... Tá na parte de rir. Eu não sei se eu sou, não vou. Se você tiver um pouco de corpo, vou colocar a sua bala branca, ou, já vou colocar a sua bala branca, ou, vou colocar a sua bala branca. É, vocês que vão ficar a despedida. Que lá no prato, Faltando a vacação da hora que eu tiver. Tudo bem. Faltando o branco. Tá? A gente faz tudo. A gente faz tudo. Para não ter homem. Eu vou mostrar pra vocês. Tudo pra vocês participarem. E ter que fazer. Ok? Obrigada. Olha, eu quero. Põe a vacação de 12, de 16 a 12 anos. De 12 a 16. De 12 a 16. A gente começa tudo mais velho. Ah, entendi. De 16 a 12 anos. Não vai ser junto, não. Vai ser escalanado ainda. E é 23 de agosto. E hoje já são 20 minutos. É porque se tiver algum endereço lá de alguém de Niterói, vocês conseguem vacinar logo. Niterói começa a vacinar logo. 17 a 12 anos, entre 23 de agosto e 11 de setembro. Ó, 17 anos, 23, 24 e 25. 16, 26, 27, 27, 28. 15 anos, 30, 31 e 1. 14 anos, 2, 3 e 4. 13 anos, 8 e 9. 12 anos, 10 e 11. Agente pelo colar. Tá? Apresentar com o programa de residência, o nome do responsável. Pode ser fora, pode ser em depois. Pode acontecer. CPF e identidade. Gente, eu acho que sim, é porque está muito bom, mas isso aqui. É, se eu quiser vocês, menos óbvio, que é negociado, tudo. Então, sim. Mas disseram que essas vacinas todas também minimizam o... Sim, da variante. Só que eu vou ficar sem medo ou eu. Mas aí é um... Mas aí é um... Mas aí, independente da vacina que tomou. Essa vai ser uma dose e aí... Vai ter que tomar a terceira da coronavália. Eu ouvi, ouvi, né? Alguém tem que falar, eu disse, que eu vou mostrar. Você está perto de uma fase. Porque a fase é mais ou menos boa a coronavália. Não causa muita reação. É, eu estou mostrando. E as grávidas estão com uma vantagem. As grávidas com mais vantagem... É, porque realmente é mais segura, né? Exatamente. É mais segura. E eles também... Então, eu quis ver, gente, que é óbvio... Tia, prima, cor, beleza... Obrigada, Tia Deia. Vamos lá, gente. Vamos continuar, então. Vítipó. Fala aí, Vítipó, o que você sabe fazer na cozinha? Só? De vez em quando você se vira as coisas lá. Júlia Marinho. Um monte de coisa. O que você sabe se virar na cozinha? Ah, várias coisas, tipo... Não tem uma coisa, assim, certa. Um monte de coisa. Arroz. É, um monte de coisa, sim. Júlia Passeri. Júlia Passeri. Arroz, feijão, macarrão. Isso tudo? Já sabe cozinhar. Arroz, feijão, macarrão. É, eu consigo virar, velho. Bacana. Railane. Tudo também? Leandra. Ah, professora, eu faço arroz, ovo. Ah, sei lá, não morro de fome, não. Mas eu faço com macarrão. Então, tá bom. Letícia. O que você faz na cozinha? Se vira legal na cozinha. Vamos guardar aí? 15 para... 15 para... Lucas Vicente. Lucas faltou, né? Luiz. Você vai fazer macarrão? Sim. Mas não fica tudo grudado, não, né? Fica tudo grudado, não. Maicon. 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 Maria Eduardo. Sério? Vai aqui cozinha para os seus pais também? Mateus. Não vai fazer nada, Mateus. Miojo. Mas não é tão bom, né? Mas é comível, comestível. Nicolás. Ah, sei lá, professor. Eu me viro o que tiver, né? Miojo, frituoso, qualquer coisa, né? Se não tiver, eu come biscoito. Bacana. Se vira o que tem, senhor. Pedro. Tá bom, Jair. Uma coisa, né? Não, não é. É. Tá bom. Ah, passou. Renan. Tudo, tudo. Cozinha também com a sua família? Mas todo dia, não. Não. Vai, Vada. Não trouxe a minha família. Então, troca. Flávia, deve ser gostoso. Sara. Sei fazer macarrão, miojo, arroz. Sei fazer bastante coisa. Não tô te ouvindo. Sei fazer macarrão, miojo, tudo. Que belíssima. Vitor. Tudo. Tudo também? Vocês são muito prendados. Vitória. Não entendi. Também se vira. Mas de fome não morre. Vitor Posta. Vitor Posta. Vitor Posta. Vitória. Oi. Tô aqui. Ah, sempre faze lasanha. Hoje não é assim. Passar fome eu não passo, não. Ah, entendi. Bacana. Tá bom, né? É, alguma coisa. Então, vamos lá, gente. Vou compartilhar aqui. Daqui a pouco tá na hora do recreio, a gente não tem nada. Tchau. 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 Tranquilo. Vamos fazer isso tudo. Tchau. Vocês falaram que é onde, aqui? Obrigada. Obrigada. Bom, gente, compartilhando... Pode falar, meu amigo. Sim. Bom, estamos falando sobre a história do futsal. O esporte seria experimentado por volta de 1934 pelo professor Juan Carlos Seriani Gravier, da ACM. O que é a ACM mesmo? A Associação Cristão de Moços. Excelente. A ACM é a Associação Cristão de Moços. De Montevideo, Uruguai. Dando-lhe o nome de indoor football. O Uruguai, durante a década de 1930, era grande referência no futebol. Por isso que iniciou lá também o futsal, porque ele já era uma referência, tá, gente? Em 1935, o professor João Loutufo e Azuba Monteiro, após se graduaram no Instituto Técnico da Federação Sul-Americana, o que eles fizeram? Bom, eles também trabalhavam na ACM e eles dois se especializaram para criarem o regulamento eficaz para o futsal, porque algumas coisas não estavam dando certo. E aí eles vieram para o Rio de Janeiro e São Paulo, no caso vieram para o Brasil, e especificamente no Rio de Janeiro e em São Paulo eles divulgaram o futsal, porque eles almejavam que ele fosse mundialmente conhecido, tá? Eu sabia que... É, na verdade, é... Acredito que isso ainda seja uma política, infelizmente. Tomara, porque o futsal é um esporte tão conhecido e tão praticado. E não... Então, mas nós já estamos esperando isso há muito tempo. O surf entrou, o skate entrou... Aí. Vamos ver, né? Então, vamos copiar, por favor. Não entendi. Nem sempre, mas naquela época as escolas eram separadas, mulheres e homens. Então, a ACM era como se fosse um padrão de todos os estados. Todos os lugares e países tinham a Associação Cristã de Moços. Era como se fosse uma escola que tinha em todo mundo, digamos assim. Hoje em dia nós temos várias escolas, mas naquela época era só essa e uma assim e outra. Por isso que a maioria veio da ACM. Tanto que os lugares não são os mesmos. Um é de Montevidéu, o outro é dos Estados Unidos, mas sempre a ACM mesmo. Um é de Montevidéu, o outro é de voilà. Um é de VeteransIDE. Um foi... Um... Moço dito. Um... Um... Obrigado. 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 Cris em São Januário 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 Obrigada. Obrigada. De verdade, são 9h57 no meu relógio. Obrigada. 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 Obrigada.